Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é a importância dos serviços de proteção social básica executadas por equipe volante para ampliação do acesso aos serviços e benefícios do SUAS pelas populações em situação de vulnerabilidade social. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o grande desafio de coordenar as ações interministeriais do Plano Brasil Sem Miséria, mobilizando gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal. O objetivo do plano é elevar a renda e as condições de bem-estar da população. O Brasil Sem Miséria tem ações baseadas em três eixos, garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos. A política de assistência social tem um papel fundamental na consolidação do acesso aos direitos de cidadania dessa população que está em situação de extrema pobreza. Nessa perspectiva, os serviços executados pelas equipes volantes são fundamentais para viabilizar e facilitar o atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional, como áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros. Nossa convidada do primeiro bloco é Maria Helena de Souza Tavares, diretora do Departamento de Proteção Social Básica, substituta da Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Bom, Maria Helena, para introduzir nossa conversa, vamos pedir que Maria Helena nos fale um pouco mais sobre a escolha do Governo Federal em cofinanciar a oferta de serviços de proteção social básica por meio de equipes volantes. Maria Helena, você podia nos explicar, antes de mais nada, o que são as equipes volantes? As equipes volantes, elas já estavam indicadas na tipificação dos serviços sócio-assistenciais, que é uma normatização da oferta de serviços. E, frente a isso, foi necessário pensar que população era essa, né? São populações do território com espaçamento, com dispersão. E, como na tipificação já havia essa indicação, nós pensamos em como viabilizar essa estratégia. A partir disso, foi levado ao Conselho Nacional de Assistência Social o debate para a gente caracterizar como seria essa equipe volante. A partir desse amplo debate, no Conselho, foi definido que a equipe volante seria uma equipe adicional aos CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, que comporiam essa equipe, mas estariam destinadas a atender essa população rural, a população mais distante do centro onde o CRAs está localizado. Então, ela compõe a equipe do CRAs, mas ela tem esta caracterização. Ela vai sair para atender essas famílias que moram fora ou distante da localização do CRAs. Nesse sentido, é necessário compreender que não é uma equipe extra, é uma equipe que compõe aquele conjunto dos trabalhadores do centro de referência e que devem, portanto, ter este vínculo. Uma coisa interessante também é ressaltada que o município ou o território que aquele CRAs abrange, ele não aumenta, né? Porque chegou mais membros para trabalhar, mais trabalhadores ali. Ao contrário, o território permanece o mesmo, o que faz a equipe volante é atender esta população que tinha muita dificuldade de acessar. É nesse sentido. Pois é, são hoje 1.198 equipes volantes, né? Que são cofinanciadas pela MDS em diversos municípios do país. Qual o perfil desses municípios, Maria Helena? Olha, são perfil de baixa densidade demográfica, com características de população rural, populações de provas tradicionais, indígenas, quilombolas. E esse, pelo afastamento do centro, essas populações estavam com dificuldade de atendimento, inclusive de outras políticas, da saúde, da educação. Nesse sentido, a equipe volante, ela vai colaborar, né? Portanto, a proteção básica vai ser acessada a esses grupos populacionais de forma a, vamos dizer, colaborar com a vulnerabilidade que elas tinham por estarem afastadas, trazer o acesso a direitos que essa população tem. Às vezes desconhecem, né? Desconhecem e muita dificuldade da equipe que atende o território do CRAS é se deslocar. Então, essa equipe, efetivamente, ela tem como característica básica levar os serviços, né? E garantir esses direitos que essa população tem. Basicamente, é na Amazônia, esses municípios ou espalhados por todo o país? São espalhados, inclusive, e metrópoles também, né? Mas a incidência maior, a gente pode dizer que é na região norte, né? Pela característica da organização daquele território nacional. Agora, qual o valor do cofinanciamento federal, Marilena, repassado aos municípios para os serviços executados por essas equipes volantes? Existe uma diferença de valor por porte? Não, não. O valor é 4.500, mas ele permanece, esse valor, ele é constante dependendo do porte do município, seja o município de pequeno porte, seja o município de médio ou de grande porte. O valor é o mesmo para financiar o deslocamento e a manutenção dessa equipe no território. E como é que é feita a oferta do cofinanciamento por serviços executados por equipe volante? Como é que é feita essa oferta? Essa oferta, ela é, vamos dizer assim, organizada através da definição dos portes e levada à definição pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é o órgão do controle social e é também definida pela comissão tripartite. Então, é levado isso para discutir. Que comissão é essa? É a comissão intergestora que é composta por o governo federal, pelo Conselho Nacional, pela representação dos estados, do Fórum Nacional de Secretários de Estado, que é o Fonseias, e pelos municípios, representado pelo Cologiado Nacional dos Municípios e o Congemas. Nesse fórum, é discutida toda a priorização definida, pactuada e depois consolidada no Conselho Nacional. E os conselhos estaduais, municipais, eles se verem essa necessidade de ter uma equipe volante, eles podem pedir ao Conselho Nacional? Pede ao Conselho, eles pedem ao MDS, ao Ministério. E nessa forma de gestar a política de desenvolvimento social, o MDS pactua com essa representação dos municípios e do estado, que ele já vem dos seus fóruns municipais e estaduais com esses indicativos. Então, na CIT, que é esse momento de discussão, são feitas pactuações, definidos critérios. Então, os critérios, eles se pautam na definição de condição territorial, condição populacional e condição de extrema pobreza de determinada região do território. Esses critérios somam-se a outros técnicos e a gente vai definir a ordem de atendimento a quem pleiteia a equipe volante. Então, são critérios territoriais, populacionais e de vulnerabilidade, indicando que aquele território, aquela região tem índice de pobreza. E aí é definida essa hierarquização de oferta do serviço da equipe volante. Quais são os locais prioritários mesmo, que mais necessitam. Agora, Marilena, o cofinanciamento dos serviços executados por equipes volantes dentro do plano Brasil Sem Miséria, ele veio dessa necessidade, como você falou, de alcançar essa população em situação de maior vulnerabilidade, proporcionar acesso aos serviços dessa população que está mais distante. O recurso repassado para serviços ofertados por equipes volantes, eles têm a característica de ação continuada? Certamente. Ele prevê como o atendimento, os serviços ofertados na unidade CRAS, a equipe volante também tem esta finalidade, manter o serviço. E ela deve ser organizada no sentido de que a equipe vai lá uma vez e não retorne nunca. É um serviço continuado. É um serviço para garantia de direitos. Então, ele cumpre o mesmo papel que o CRAS cumpre. E ele deve ser efetivamente planejado, organizado. As equipes volantes, elas têm os vínculos com o CRAS no sentido do planejamento. Não tem aquela característica de um mutirão, de uma ação de mutirão. É uma ação que continua mesmo, eles têm que voltar lá com periodicidade. Planeja-se e dá continuidade ao trabalho. E ali, qual o principal serviço da proteção social básica? É o serviço de atendimento integral à família. Nesse sentido, ele só é materializado na medida que o serviço tem continuidade. Você vai num território desse, que é a população tão desprovida de acesso. E você vai para garantir acesso, se você não dá uma continuidade, se você não identifica as vulnerabilidades familiares, não faz os encaminhamentos necessários, ele perde o sentido, essa equipe perderia o sentido. É a continuidade que garante o acesso e que garante a efetividade da política. É o mesmo trabalho feito pelo Centro de Referência de Assistência Social, que está lá, o fixo, é feito por essas equipes volantes. E são equipes multidisciplinares também que vão? Olha, a equipe, ela é definida, os critérios de definição para a equipe volante é que são dois trabalhadores, dois profissionais de nível superior e dois de nível médio. Um desses profissionais de nível superior é o assistente social, e um outro é o indicativo de que seja um psicólogo. Mas se não houver, num momento, a contratação de um psicólogo, pode ser outro de nível superior, que compõe os trabalhadores definidos no Sistema Único de Assistência Social. E os trabalhadores de nível médio vão ter a função de dar apoio, fazer o cadastramento para aquelas famílias com perfil para o cadastro único, para inserção posterior da pós-avaliação no programa Bolsa Família. Então, essa equipe de ensino médio, ela serve de apoio à efetividade do serviço a ser prestado. E aí serve também como a busca ativa para o Plano Brasil Sem Miséria, para as pessoas se cadastrarem nos programas sociais do governo, né? O indicativo dessa população, a característica dessa população, é de baixa vulnerabilidade e com cerceamento ao acesso. Certamente, é um público do programa Brasil Sem Miséria. E a busca ativa é um movimento de identificar dentro daquela região, aquele grupo ali, quais são as famílias mais vulneráveis para possibilitar o acesso aos programas sociais. Eu gostaria que você abordasse mais detalhadamente sobre os serviços executados pelas equipes volantes, né? Quais são esses serviços de forma mais detalhada? A função essencial da equipe volante é se deslocar para o território, né? Como a gente já caracterizou antes. A equipe volante tem como sua atividade principal a busca ativa, porque vai, através dessa busca, identificar o público prioritário da proteção social básica, daquele público prioritário para acesso a programas e serviços. E ela deve também contribuir para a garantia de direita através de quê? Através do que está previsto na política de assistência social. Qual são? Acolhida, acesso à renda, desenvolvimento de autonomia, possibilitar convívio familiar e comunitário, Então, essa equipe que se desloca, ela mantém ou ela deve garantir os pressupostos da política nacional de assistência social. Márcia, o Centro de Referência de Assistência Social possui uma equipe de referência para a oferta do Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família. Você poderia nos esclarecer um pouco mais como é que é a composição dessa equipe? A gente chegou a mencionar rapidamente no primeiro bloco a composição dessa equipe volante e qual a relação dessa equipe com a equipe de referência e o coordenador do CRAS. Sim, claro. Bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, a equipe volante, ela é composta por quatro profissionais, basicamente, sendo dois de nível superior e dois de nível médio. Os dois de nível superior é um assistente social e outro preferencialmente psicólogo, porque cada município pode identificar a necessidade de um outro profissional, como um antropólogo, por exemplo, dependendo da área que ele estiver atuando, se tiver públicos específicos, povos tradicionais. E aí, essa equipe, ela não é uma equipe isolada, né? É uma equipe que compõe a equipe do CRAS, ela faz parte do CRAS. Então, necessariamente, ela precisa participar de atividades de planejamento, ela precisa participar de atividades de reunião junto com a equipe que está na base física, né? Que está na unidade CRAS. E, inclusive, se o município identificar essa necessidade, essa equipe pode se revezar, a depender do perfil, né? A Maria Helena citou os dois profissionais de nível médio. Se essa equipe ofertar o serviço de convivência, por exemplo, lá em determinado território, né? Ela pode substituir o nível médio por algum que tenha um perfil mais de orientação social. Então, é importante que essas equipes dialoguem, porque ela, na verdade, é uma equipe só, né? Com funções que, muitas vezes, podem ser coincidentes. Elas podem, não necessariamente, só aqueles profissionais da equipe volante que vão se deslocar. Eles podem fazer esse revezamento. Então, com relação ao coordenador do CRAS, é importante ter uma relação muito próxima com esse coordenador, porque ele tem a função de fazer a gestão do território. Então, ele precisa identificar, né? Junto com a equipe, claro, quais são os serviços que têm presença naquele território, quais são as demandas da família. Então, quando a equipe volante vai a campo e ela identifica alguma situação que demanda encaminhamento para uma rede, por exemplo, a saúde, é preciso que essa equipe reporte ao coordenador do CRAS para que faça, estabeleça fluxos, né? Com a política de saúde ou outra política. Outras situações, por exemplo, né? Como a gente acredita que, muitas vezes, dificilmente o poder público havia acessado esses locais onde as famílias estão, pode ser que ali esteja acontecendo alguma situação de violação de direitos. Então, é fundamental que essa informação seja reportada, né? Que seja devolvida ao coordenador do CRAS para que possa haver articulação com a proteção especial para garantia dos direitos daquelas famílias e para que não haja violação. Então, é um trabalho muito articulado, que necessita de planejamento, necessita de integração, né? E aí o coordenador precisa. Por isso que só pode ter uma equipe volante por CRAS, né? Porque se tivesse mais de uma, o coordenador do CRAS ficaria sobrecarregado com tantas situações, né? Que precisam de uma resposta. O encaminhamento deve ser efetivo. Então, é importante que ele não se sobrecarregue para ele conseguir dar respostas efetivas às demandas que a população apresenta. E de que forma o Ministério acompanha esses serviços que são executados por equipos volantes nos municípios? E também existem prazos para implantação desses trabalhos? Então, o MDS acompanha de uma maneira articulada também, né? Quando a gente oferta essa equipe volante para o município, isso como a Maria Helena já explicou, né? No primeiro bloco, é pactuado na CIT, no CNAS. A partir disso, o gestor municipal, ele precisa fazer o aceite em sistema eletrônico. O conselho municipal também faz esse processo. Ele precisa aprovar esse aceite, então já é uma forma de ter controle social sobre o que o município está recebendo. Quando o conselho também se manifesta favorável, esse aceite compõe o plano de ação do município, né? Então, isso também é uma forma de dar transparência. E aí, o município precisa implantar e colocar efetivamente esse serviço para funcionar, contratar as equipes, dar a infraestrutura necessária. E ele precisa informar isso para a gente no módulo. Esse módulo eletrônico está disponível na página do MDS, na parte da proteção social básica. E depois desse processo, o Estado precisa, né? Os entes estatais que compõem os suas, né? Tem funções de fazer o monitoramento, o acompanhamento e o apoio técnico aos municípios. Os estados fazem visitas, fazem verificação e dizem, por meio de parecer, para o MDS, se aquele serviço está sendo implantado, se está acontecendo da forma adequada. Então, basicamente, são essas formas e o MDS também faz um monitoramento dos sistemas. Os municípios, depois, mensalmente, precisam entrar num aplicativo chamado Registro Mensal de Atendimento e registrar quais atendimentos eles estão realizando, quantas famílias estão sendo atendidas, juntamente com o registro que é feito pelo CRAS, né? Então, o registro da equipe volante compõe o registro que o CRAS encaminha. Então, são várias etapas para a implantação. E é um processo continuado, né? É contínuo, a gente está sempre monitorando. Não tem um prazo rígido para isso. Agora, o prazo para a implantação, que é o primeiro prazo que eu falei, os municípios têm um prazo, sim. No caso dos municípios que fizeram o aceite para a equipe volante da expansão do ano passado, de 2012, o prazo termina agora, no dia 31 de outubro. Então, é muito importante que aqueles gestores que ainda não tenham feito registro lá no módulo, no site do MDS, que façam isso, porque senão corre o risco de perder o cofinanciamento que foi oferecido. Marilena, você poderia falar um pouco quais são os principais desafios e dificuldades na execução desses serviços? É, o contato com gestores, com técnicos, a grande dificuldade é o deslocamento. Porque, como a gente vem frisando, o Brasil é assim, imensidão territorial e com tão diversidade populacional, deslocar para alguns locais é muito difícil acesso. E aí, eles questionam ou reclamam ou se manifestam, dizendo que a grande dificuldade são locais sem estradas, né? E o veículo, às vezes, não tem, é preciso ter o veículo para esse deslocamento. E uma outra grande dificuldade que gestores, secretários apresentam e suas equipes é como utilizar o cofinanciamento. Eles não têm ainda, muitas vezes, o domínio de como fazer os gastos, né? E aí, é necessário, realmente, o apoio, os esclarecimentos do Fundo Nacional de Assistência Social, né? Que é quem faz o repasse fundo a fundo para os municípios. Basicamente, essa parte operacional mesmo, de transporte e esse acompanhamento das contas, vamos dizer assim. Precisa de um apoio. De um apoio, de informação constante, né? Então, essa é a grande demanda dos municípios. Pois é, Márcia, a Marilena estava falando agora dessa questão do transporte, né? As equipes volantes, elas possuem essa função estratégica de levar os serviços sócio-assistenciais em territórios que são sempre de difícil acesso. Que tipo de transporte pode ser utilizado, né? Para essa finalidade, aí vai depender do território também, né? E de quem é a responsabilidade de disponibilizar o transporte para o trabalho das equipes volantes? Então, o transporte utilizado, como você mesma colocou, vai depender da região, né? Nós, em alguns casos, é necessário que seja algum veículo com tração nas quatro rodas, porque senão vai ter dificuldade de acessar, vai até lá, não vai conseguir chegar. A responsabilidade é da gestão municipal. Mas nós sabemos que nem sempre é possível ter um carro exclusivo para que essa equipe se desloque. Então, é importante que pelo menos haja um cronograma para a utilização desse transporte para que a equipe consiga, ainda que não seja um carro exclusivo para essa equipe, mas que ela consiga realizar o trabalho. Nossas convidadas do terceiro bloco são Márcia Viana, assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social, e Dulce Helena Martins, diretora executiva substituta do Fundo Nacional de Assistência Social. Bom dia, Dulce Helena. Bom dia. Márcia, só continuando o que a gente vinha tratando no segundo bloco ainda, eu gostaria que a gente ouve muito falar de equipe volante e de CRAS itinerante, né? Sendo de referência de assistência social itinerante. Há diferença nessas terminologias? Há bastante diferença, sim. A equipe volante, como a gente já falou nos outros blocos anteriores, ela é uma equipe que se desloca para ofertar o serviço. E no caso do CRAS itinerante, é toda a infraestrutura, é toda a unidade que se desloca para ofertar o serviço da proteção social básica. Então, no caso, a tipificação nacional previu essa possibilidade de CRAS itinerante e ela se refere apenas aos casos de grandes embarcações, né? Que teriam salas de atendimento, que teriam locais para que o atendimento fosse realizado dentro do barco. Não é o caso. E a outra iniciativa que nós temos são as lanchas, que também não podem ser consideradas CRAS itinerantes. São 113 lanchas, né? Isso. Foram 113 lanchas ofertadas para municípios da Amazônia Legal e Pantanal, que possuíam equipes volantes para ofertar esse serviço. Então, a equipe volante, um dos meios de transporte pode ser essa lancha. Então, a lancha também não é um CRAS itinerante, porque ela não tem os espaços físicos para atendimento dentro dessa... Não é a unidade toda se deslocando. É como se fosse o equivalente ao carro, que a gente falou no outro bloco, para deslocamento da equipe. Então, ela é só o meio de transporte. Por isso, a lancha também não pode ser considerada um CRAS itinerante. E a gente escuta muito aí pelo Brasil, muitos municípios falando que tem CRAS itinerantes, mas é uma terminologia que não é correta, né? Não está de acordo com as normativas. Para as normativas, conforme aparece na tipicação, o CRAS itinerante seria essa embarcação que desloca toda a unidade de CRAS, né? Tudo que o CRAS compõe. E essas lanchas têm um papel fundamental nessas regiões, né? Têm um papel fundamental, porque a gente já reconhecia... É uma forma de reconhecer a especificidade da Amazônia, né? Do Pantanal, onde as distâncias são muito longas e, basicamente, o transporte é o hidroviário. Então, foi uma forma mesmo de reconhecer a especificidade dessa região e possibilitar o atendimento dessas famílias que estavam ainda mais em situação de isolamento, possivelmente, do que outras que são acessíveis, né? Por outras vias, né? Vias terrestres. Agora, Márcia, o município que quiser constituir uma equipe volante, mesmo que não receba recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é possível? Bom, se ele tiver essa característica de ser um município extenso, né? De dispersão populacional, ele pode, sim, constituir uma equipe volante sem receber cofinanciamento do governo federal. Isso vale também para a CRAS. A gente tem alguns municípios que ainda não... A tentativa é universalizar a oferta de CRAS. Então, a gente ofertou CRAS para todos os municípios brasileiros, né? Mas, no caso, algum município que tenha demanda maior, ele pode implantar com recursos próprios. Só que, mesmo nessas situações, ele precisa se adequar às normativas. Então, ele precisa cumprir os requisitos, mesmo que, assim, para ter uma unidade, né? Para ter um... Como existe a tipificação dos serviços, é importante que o SUAS tenha a mesma identidade em todo o território nacional. Então, independente de ser cofinanciado ou não, ele precisa se adequar ao que o SUAS prevê. E o recurso destinado para os serviços executados por equipes volantes, ele pode ser utilizado para a contratação dos profissionais da equipe? Sim, pode. Com a atualização da LOAS, né? A Lei 12.4.320, foi possível pagar servidores efetivos, o que antes não era possível. Antes, apenas um serviço tinha essa possibilidade, que era o pró-jovem e adolescente, porque tinha uma lei específica. Agora, como todos os serviços do SUAS, principalmente o CRAS e o PAIF e o PAEF, também estão previstos em lei, então é possível. E aí o MDS soltou uma orientação destinando até 60% desse recurso para pagamento de profissional que tenha vínculo formal com a Prefeitura. Então, é possível e isso facilitou bastante. A gente acredita que isso, a longo prazo, vai gerar uma melhoria, né? Porque vai possibilitar diminuir um pouco a rotatividade dos profissionais e garantir mais qualidade ao serviço. Agora, Dulce Helena, além da contratação de profissionais, né? Que outras despesas podem ser custeados com os recursos recebidos por equipe volante? Bom, são várias outras despesas que podem ser realizadas com esse recurso. Tudo vai depender do planejamento que é realizado. Então, a resposta do que se pode utilizar com esse recurso, ela é respondida na fase até do planejamento. Quando se planeja uma ação, já tem que se prever os recursos, principalmente os recursos humanos e os recursos materiais. Então, no planejamento, você já vê a necessidade, quais são as despesas que você vai necessitar de realizar para ofertar aquele serviço. Então, a gente pode dar como exemplo, voltando à questão até do meio de locomoção, pode-se fazer locação de veículos naqueles municípios onde a frota é insuficiente própria do município e onde também o compartilhamento desses veículos geraria algum tipo de transtorno, deixaria alguma equipe descoberta. Pode haver também a locação de veículos também e todo o material necessário com combustível, com deslocamento da equipe. Então, a gente só chamaria a atenção, mais uma vez, que ainda no planejamento, que se colocasse essas despesas vinculando as despesas de custeio, não de investimento nessas equipes. Então, é só para a manutenção mesmo da oferta do serviço. Esse planejamento, então, é muito importante ele ser bem feito, né? Com certeza, tanto que no primeiro bloco, a Maria Helena já falou, então, da parte do planejamento. O planejamento, ele é essencial em todas as fases, né? Então, quando se faz o planejamento, ele é importantíssimo, tanto para a oferta do serviço, porque você, para ofertar o serviço, você tem que já estar prevendo as despesas que vão te garantir, né? As estratégias, para você atingir as estratégias, para você atingir o objetivo, você necessita ter gastos. E que tipo de gastos são esses? Ele tem que estar previsto já dentro de um planejamento. Agora, Márcia, para os municípios que receberam recursos para a implantação dos serviços executados por equipe volante e não cumpriram o prazo, não implantaram no prazo estabelecido, o que eles devem fazer? É, no caso, os municípios da expansão de 2011 já perderam o prazo de implantação, né? Que eu falei que os da expansão de 2012 ainda tem prazo até o final desse mês. Então, eles precisam devolver o recurso porque o recurso é repassado para a execução e para a implantação do serviço. Então, no caso dessa não implantação, eles precisam prestar contas desse valor recebido. Agora, Dulce Helena, como é que os municípios, esses que não realizaram, né? Essa implantação das equipes, eles devem fazer para devolver esses valores recebidos? Primeiramente, a gente disse que é uma insatisfação muito grande a gente receber esse recurso de volta, né? Então, é uma frustração muito grande para todos nós quando a gente tem que orientar o município a devolver o recurso, né? De que ele não conseguiu fazer a implantação. Então, nós trabalhamos de forma do Fundo Nacional, nós trabalhamos de forma integrada com o departamento. Então, o Departamento de Proteção Social Básica, ela encaminha uma nota, uma nota técnica, um ofício ou um despacho para o Fundo Nacional, dizendo com a justificativa, e nós encaminhamos um ofício ao município com as orientações, com o modelo, porque ele deve fazer essa devolução desse recurso por meio de uma guia de recolhimento da União, por meio de GRU. E como é que se operacionaliza a prestação de contas desse recurso? Bom, a prestação de contas desse recurso, ela é feita nos moldes de todos os outros recursos que são transferidos na modalidade, né? Fundo a fundo, por meio do demonstrativo. E ele, onde o município, ele vai dizer o quanto foi que ele já vem, a gente já, o quanto que ele teve de receita, o quanto que ele recebeu desse recurso, e ele vai colocar ali os gastos que ele teve. Então, é importante a gente dizer também que ao longo de um exercício, né? Porque a prestação de contas, ela é anual, ao longo desse exercício, que se organize também essa área da gestão para que se tenha todos os processos de pagamento, que se tenha organizado para todas as despesas que foram realizadas, para que quando chega essa fase da prestação de contas, não se tenha nenhuma dificuldade em dizer o quanto que foi executado com o recurso do cofinanciamento federal. Este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. As dúvidas serão respondidas por Márcia Viana, do Departamento de Proteção Social Básica, e Dulce Helena Martins, do Fundo Nacional de Assistência Social. A primeira pergunta, fala, bom dia, eu sou Marina, assistente social, atuante no CRAS, volante do município de Coronel João, na Bahia, a minha dúvida é quanto ao desenvolvimento desse trabalho, quanto tempo posso ficar em cada povoado, ou esse atendimento vai de acordo com a demanda da localidade? Marina? Marina. Marina, ótima sua pergunta. Isso também depende do planejamento que foi realizado. Como foi colocado já, a área de atendimento desse CRAS, dessa equipe volante, é a mesma do CRAS, ela não se amplia. Então, é preciso saber, a partir de diagnósticos, qual é a realidade desses territórios. Tem famílias com crianças? Tem famílias com idosos? Quais são as situações de vulnerabilidade e risco que atingem esses territórios? A partir disso, é possível identificar, inclusive, também as potencialidades ali daquela região, daquele território. A partir disso, é feita a identificação de quais serviços vão ser ofertados. Como já foi colocado também, vai ser só o serviço principal, vai ser só o PAIF, ou vai ofertar serviço de convivência, vai ter serviço no domicílio, porque foi visitado, foi identificado, e aquele território tem presença de pessoas com deficiência, sim ou não, idosos ficando sozinhas, situação de isolamento. Então, tudo isso depende do diagnóstico. E aí, o quanto tempo o município vai ficar, quanto tempo as equipes vão ficar em cada localidade, isso é definido a partir da necessidade no local. A partir do MDS, é impossível a gente dizer isso. Então, isso depende do planejamento, da organização, mas o que é muito importante é que haja um cronograma claro para a população que está sendo atendida de quando que essa equipe vai retornar. Porque é muito complicado a gente falar que é um serviço continuado, e essa equipe vai uma vez, e a população não faz ideia de quando que essa equipe retorna. Então, é importante que se diga quando vai retornar, é importante que se diga qual é o telefone que a população pode acessar, pode ser da sede, da unidade física do CRAS, para que essa população não fique desassistida enquanto a equipe volante está em outros territórios. Então, essa pergunta é importante para mostrar quanto é importante o planejamento e o envolvimento da coordenação do CRAS, inclusive, para a organização desse trabalho com maior efetividade possível. Então, depende da demanda mesmo. Depende da demanda e da organização. Não tem um prazo fixo que a equipe possa ficar em cada localidade. Só é importante que seja sistemático, que ela resolve. que ela esteja ali no planejamento. Edu Celena, João Luiz de Pernambuco, ele pergunta aqueles municípios que já recebem recursos no ano passado e não utilizaram todo o recurso recebido, o que podem fazer? É possível reprogramar os recursos e como? Sim, é possível, né? A reprogramação, ela já está prevista nos nossos normativos, até porque esses recursos, eles são executados por meios de fundos e já está até previsto em lei, na lei 4.320, que esses recursos que são incorporados aos fundos, eles continuam, depois que passa o exercício, eles continuam nas contas desse fundo para serem utilizados. A gente só pede para que sejam observadas algumas regras, que o serviço, ele teve que, no exercício passado, ele teve que ter sido ofertado de forma continuada, sem interrupção, e observar bem a finalidade, não ter desvio de finalidade. Se ele recebeu o recurso para a proteção social básica, que ele tem que ter aplicado na proteção social básica, mas que pode sim haver a reprogramação. E a reprogramação é importante que, mais uma vez, falando do planejamento, que ele planeje em que vai ser utilizado esse recurso. É obrigatório que esse plano de aplicação desse recurso reprogramado, ele passe pelo conselho para ser apreciado e aprovado pelos conselhos municipais, para que ele possa fazer também um acompanhamento da execução, não só do serviço, mas também da execução orçamentária e financeira. Gilda Aline, gestora do programa Bolsa Família de Tupi Paulista, São Paulo, ela diz, gostaria de saber se todos os municípios têm que ter a equipe volante. Não, como foi colocado, é para municípios que têm essas características, de ter populações, são municípios que têm um território muito grande, a população fica dispersa, ou então tem barreiras físicas, tem rios, que é difícil acessar essa população que fica ali naquele território. Então, não é para todo município, vai depender dessas características. Giselda, de Alegrete, Rio Grande do Sul, pergunta, onde está disponível o relatório mensal de atendimento da equipe volante? O relatório mensal de atendimento da equipe volante, como a gente colocou que essa equipe se agrega à equipe do CRAS, que já existe, que já está implantado, então ela vai junto com o registro mensal daquele CRAS. Ela não é, a equipe volante não tem um registro à parte, ela deve registrar quando ela registra o desse CRAS que tem a equipe volante. Ana Machado, ela diz, sou assistente social e faço parte da equipe volante em Otacílio Costa, Santa Catarina. Somos o único município do Estado a ter implementado. Na época, eu fazia parte da equipe de gestão, foi pactuado junto ao CMAS, o trabalho no interior, que é praticamente 50% da nossa população. No entanto, a atual gestão quer alterar esse atendimento para a área urbana, porém a demanda do interior ainda não foi suprida. Isso é possível? Ela tem uma outra pergunta, mas aí eu espero vocês responderem essa. Então, o ideal é que a equipe volante atenda aquelas áreas que estão descobertas, porque a área urbana, ela já é atendida pela unidade CRAS que está ali. A população consegue acessar, as equipes também que estão naquele CRAS, elas podem fazer visitas, podem fazer busca ativa na área urbana. Então, o ideal é que continue nesse trabalho para que a população que está sem acesso aos direitos, sem acesso às políticas públicas, possa ser atendida. Bom, ela também pergunta, segundo as orientações, o trabalho da equipe volante deve ser 75% em atendimento junto à população e 25% planejamento. No entanto, em nosso município só conseguimos atender essa população duas vezes por semana. É, talvez essa dificuldade, eu não sei qual é a situação desse município, mas pode ser porque não tem transporte. Então, entra naquela questão da dificuldade, talvez, do município conseguir otimizar melhor os recursos, porque, de fato, a ideia da equipe volante, a principal função é a busca ativa, é que a equipe saia do CRAS e vá atender a população que tem necessidade de ser atendida fora dali. Então, o importante é que esse gestor saiba da especificidade dessa equipe e possa estar atento a isso para garantir a efetividade do trabalho, garantir que os profissionais possam sair para fazer os atendimentos, às vezes, em mais de uma comunidade. Tem municípios que têm uma área rural super grande que necessita desse trabalho. Então, é importante que o gestor tenha essa consciência de que é importante que ele dê condições de trabalho para essas equipes, que elas consigam se deslocar. Dois dias, talvez, não seja mesmo suficiente. Possivelmente, não é. Eudes Santos, assistente social de Potiraguá, Bahia. É uma pergunta para a Dulce Helena. Ele diz, sou técnico do município de Potiraguá, no interior da Bahia. Em 2011, o município foi contemplado com a implantação de uma equipe volante. O aceite foi feito pelo gestor e pelo CMAS, porém, a equipe não foi implantada e o município recebeu cofinanciamento referente a três meses. O gestor alegou que não conseguiu profissionais para a equipe e ressalto que o município tem população formada por aproximadamente 38% de população rural. Qual o processo para a nova gestão buscar a implantação da equipe volante, uma vez que já foi oferecido ao município, mas não foi implantado? Como fica o cofinanciamento que já foi repassado ao município? Bom, essa pergunta temos que responder em conjunto. Como já foi falado, esses aceites de 2011, o recurso infelizmente vai ter que ser devolvido. Vai ter que ser devolvido. se ainda não foi deverá ser. Então, o município pode tanto devolver esse recurso por demanda espontânea ou pode aguardar o ofício do Fundo Nacional orientando de que forma ele pode estar devolvendo por meio da GRU. Porque a maioria dos municípios já sabe como acessar a página do Ministério da Fazenda e preencher o guia de recolhimento ou então mandar um e-mail para o fnas.mds.gov.br que a gente também pode dar as orientações de como fazer a devolução desse recurso. E para participar de futuras expansões a recusa em um ano não impacta em nada. Ele pode participar das próximas. mas para este ano a gente não teve expansão de equipe volante. Ele tem que aguardar quando tiver a oferta tiver uma nova oferta. Aí ele não precisa mandar o pleito os critérios são pactuados e o MDS mesmo comunica aos municípios que forem elegíveis. Marisa Castro de Brasília ela pergunta existem relatos nos CRAs ou das equipes volantes de na busca ativa terem sido encontradas casas com famílias onde os integrantes sejam surdos pessoas com deficiência auditiva como os gestores ou técnicos se comunicam com essas pessoas surdas para incluí-las já que essas pessoas não falam o português? Pois é é muito a gente sabe do grande desafio que é justamente das equipes terem conhecimentos e habilidades para trabalhar por exemplo as libras a linguagem brasileira de sinais muitas vezes muitas vezes as equipes não tem esse preparo mas é importante que os gestores ao identificar essas situações de famílias com pessoas possam sensibilizar e garantir a capacitação e a formação para os profissionais para que essas famílias sejam atendidas respeitando o direito delas de serem compreendidas de serem atendidas na sua especificidade então é um desafio ainda a acessibilidade nós temos discutido em âmbito federal muito essa questão das barreiras que não é apenas a barreira física às vezes falta uma rampa para a locomoção de uma pessoa que é cadeirante mas principalmente de barreiras que a gente chama de atitudinais que são posturas desconhecimentos dos direitos então a gente tem trabalhado e a gente espera lançar algumas orientações orientações técnicas para os profissionais atenderem também esse público que tem direito e merece ser atendido com todo o respeito a sua especificidade eu só gostaria de complementar a resposta da Márcia dizendo que a ansiedade muito grande dos municípios quanto a utilização desse recurso e uma das despesas que eles podem realizar com esse recurso é com capacitação então assim a forma como eles têm eles podem usar organizando grupos para capacitação ver aquelas pessoas que acompanham as equipes que têm maior habilidade para estar trabalhando com essas linguagens e realizar as capacitações porque são despesas consideradas aquelas que nós chamamos elegíveis com esses recursos Andréia de Minas Gerais do Silano ela pergunta qual a melhor forma de instruir o processo de pagamento dos gastos com a equipe volante tais como combustível e pessoal Bom a forma de instrução do processo tanto desse gasto desse recurso com as equipes volantes como qualquer outro recurso ele é o mesmo e a gente tem observado pelos relatórios de fiscalização da CGU que há ainda uma deficiência muito grande na instrução desses processos então desde a não numeração das páginas dos processos na página numeração sequencial quanto não justificativa da despesa dos gastos a falta das notas de empenho a falta da autorização do gestor a falta das notas de empenho a falta dos outros documentos que compro de comprobatórios mesmo de que foram realizadas as despesas então a gente a forma melhor de estar instruindo esses processos é que esses processos eles tenham mesmo aquela capa de processo que eles tenham autorização que tenham justificativa e que eles contenham toda a documentação que dê sustentação ao pagamento porque a despesa só relembrando ela tem três fases a fase do empenho da liquidação e do pagamento então se empenha uma despesa e na fase da liquidação onde o técnico ali da área da gestão que está no fundo a gente ressalta mais uma vez que esse trabalho realizado pelos fundos municipais na fase da liquidação ele vai olhar todo o processo de instrução desse processo e vai ver se falta algum documento que garanta que aquela despesa foi realizada Bom, pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Conceição das Alagoas Minas Gerais eles dizem gostaríamos de informação quanto a forma de pleitearmos equipe volante para nosso município como é o procedimento encaminhamento direto a CIT para quem enviar o pleito com quais documentos e se há prazo Bom, como eu coloquei não há necessidade de encaminhar pleito porque nós não atendemos casos de demandas dos municípios isso é pactuado com critérios na CIT e aí a partir disso é feita a oferta e os municípios que são elegíveis são comunicados disso agora é importante que nas discussões no âmbito da CIB que isso possa aparecer porque aí é onde aparecem as demandas que vão ser trazidas para serem discutidas aqui então é importante que se demande que se dialogue lá na CIB para que isso chegue na CIT como uma demanda e a gente possa dar uma atenção a essas questões que chegam Rosana é conselheira municipal no estado do Maranhão ela pergunta o CRAS que possui referência de 5 mil famílias e receber o cofinanciamento para implantação de equipe volante terá ampliado seu número de referência de família? Não foi o que nós colocamos no começo esse CRAS ele continua referenciando a mesma quantidade de famílias então o CRAS que referencia 2 mil e 500 3 mil e 500 ou 5 mil famílias ele mantém a quantidade de famílias que são referenciadas àquela unidade o que melhora é a cobertura melhora a capacidade daquela unidade de atender as demandas de efetivamente atender aquela população então ela melhora a atenção melhora o acesso da população mas não aumenta o quantitativo de famílias que estão referenciadas ali o território de abrangência que do CRAS que tem equipe volante permanece o mesmo do CRAS que não tem equipe volante Eleonora técnica municipal do estado de Manaus ela pergunta o recurso do PAIF pode ser utilizado para atividades da equipe volante qual o piso da proteção social básica financia as ações da equipe volante posso responder? bom aí durante o exercício o exercício normal o recurso do PAIF ele é ele é cofinanciado pelo piso básico fixo né e o outro da equipe volante a gente dá cofinanciado pelo piso básico variável equipe volante então durante o exercício eles eles são utilizados para essas finalidades distintas na reprogramação quando faz muda o exercício ele vai reprogramar ou ele está dentro do por exemplo em 2013 agora ele está reprogramando recurso que não foi utilizado em 2012 do recurso do PAIF ele pode reprogramar nas equipes volantes mas só na reprogramação durante o recurso que é recebido durante o exercício ele vai utilizar para aquela finalidade específica no piso que ele está recebendo o recurso Luzinete técnica municipal que não diz o município ela diz em meu município ainda não existe um CRAS e temos grande extensão territorial rural com dispersão populacional esta equipe volante poderá ser alocada junto à secretaria municipal de assistência social bom como nós também colocamos a equipe volante ela não deve substituir um CRAS não é essa a função dela por isso o município só pode ter equipe volante quando ele já tem um CRAS implantado em funcionamento e que tenha uma equipe completa naquele CRAS porque não faz sentido ele colocar uma equipe volante e a equipe do CRAS se ambas as equipes não tem todos os profissionais que são necessários então é importante que o município nós ofertamos agora em 2013 cofinanciamento para todos os municípios terem acesso ao CRAS então é importante que esse município implante primeiro o CRAS e depois se ele ainda tiver necessidade de implantação de uma equipe volante esse seria um segundo passo Cláudia Honora da Secretaria Municipal aqui não diz de que município Rio Grande do Sul pergunta onde os municípios registrarão as atividades realizadas por equipe volante já que no registro mensal de atendimento não diferencia as atividades do PAIF e equipes volantes é isso mesmo essa é uma questão parecida com a que foi mandada já anteriormente o município não faz distinção aquele CRAS que tem equipe volante ele tem uma equipe ampliada então por isso mesmo não tem um local específico para registrar as atividades da equipe volante ela deve ser registrada juntamente com as informações da CRAS a qual ela se vincula Maria Cecília de Santa Catarina pergunta quais as ações que a equipe volante irá desenvolver então isso vai depender muito do conhecimento daquele território como eu falei no começo necessariamente ele precisa ofertar o PAIF que é o principal serviço da proteção social básica e os demais serviços são complementares a ele então ela vai ofertar o PAIF e ela depender da necessidade daquele território ele pode levar outras ações pode levar ações de apoio ao cadastro pode levar a outros serviços como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos quando foi identificada a demanda a crianças há um número significativo de crianças ou adolescentes ou idosos que demandam esse trabalho mais direcionado para a faixa etária então isso vai depender não foi encontrado a partir do diagnóstico a partir do dado do cadastro único que é um grande número de pessoas com deficiência ou idosas então pode levar o serviço no domicílio que é um serviço de um cuidado mais direcionado para pessoas que estão em situação de isolamento são idosas então isso vai depender do que foi identificado naquele território Mariana de São Paulo técnica municipal ela pergunta as atividades desenvolvidas pelas equipes volantes se caracterizam apenas como visita domiciliar? não a visita domiciliar ela é na verdade um procedimento que tanto as equipes que estão na unidade do CRAS quanto as equipes os volantes vão utilizar dependendo do que for dependendo do trabalho que está sendo realizado quem vai identificar se faz visita ou não se faz um outro trabalho possivelmente a própria equipe agora como se trata de área rural possivelmente atividades mais coletivas sejam mais difíceis justamente porque é uma população que está em fazendas em sítios às vezes é difícil se locomover para um local agora é importante que esse seja o foco apesar de saber que as visitas o atendimento domiciliar possivelmente seja o mais comum que se trabalhe para tentar garantir também a convivência comunitária então mobilizar essas famílias para alguma ação coletiva que seja realizada em algum espaço nessa equipe ela precisa de ter um espaço onde ela atende então pode ser espaços públicos cedidos ou até mesmo espaços privados desde que em comum acordo com todas as famílias então ela pode utilizar esse espaço para fazer atendimentos mais coletivos mas a visita domiciliar ela é um procedimento tanto para a equipe que está no CRAS quanto para a equipe que está atuando na equipe volante Bom, uma última pergunta Edmaria Aparecida técnica municipal do estado da Bahia meu município realizou o aceite para a oferta dos serviços executados por equipes volantes em 2012 qual o prazo final para demonstração? Então, essa pergunta é ótima porque a gente está encerrando o prazo como eu falei encerra agora em 31 de outubro então o município que ainda não implantou tem que correr para implantar para não perder esse recurso esse cofinanciamento e ficar na mesma situação dos municípios de 2011 que estão tendo que devolver então é uma situação que a gente não gostaria que acontecesse então que o município corra, implante e demonstre essa implantação no sistema que eu mencionei no segundo bloco Bom, nosso tempo chegou ao final eu vou passar a palavra para vocês para as considerações finais de vocês o recado final do Celena por favor Bom, dizer primeiramente que foi um prazer muito grande participar e relembrar mais uma vez a todos que estão nos assistindo agora e que vão assistir e os outros que vão assistir depois que sempre primar pelo planejamento e pela organização da área da gestão pela organização do espaço fundo municipal de assistência social pela área da execução financeira orçamentária e sempre junto com a área de contabilidade porque todas essas dificuldades que a gente tem na área na fase dessa realização dessa despesa muitas delas nós observamos que a falta de uma organização de uma equipe que cuide dessa parte que ajude a equipe que oferta o serviço no planejamento dos gastos então que a gente que eles possam se organizar que eles sentem para fazer o planejamento juntos para que a gente possa cada vez mais estar aperfeiçoando o nosso serviço e levando esse serviço tão importante às pessoas que dele necessitam muito obrigada do selena Márcia bom também agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando com os telespectadores inclusive que mandaram as perguntas nós consideramos que esses momentos são fundamentais dizer principalmente para os profissionais que atuam nas equipes volantes que é um trabalho muito desafiador eles entram em contato com realidades muitas vezes que antes tinham muitas coisas ali que estavam escondidas situações às vezes de violação de direitos situações muitas vezes de não acesso a direitos às políticas públicas então que é um trabalho muito fundamental é uma estratégia importantíssima do SUAS é uma forma do SUAS também da visibilidade para públicos como quilombolas indígenas que historicamente são excluídos de processos mais excluídos dos processos da sociedade das oportunidades então dizer assim que é um desafio que é um trabalho que é muito importante para o SUAS que é muito importante o apoio da gestão municipal para que esse trabalho possa ser efetivo então os gestores têm a função de garantir a articulação de rede de garantir condições dignas de trabalho de garantir meios de locomoção então que é importante que eles saibam também que podem contar com todo o apoio das equipes estaduais que estão ali para dar apoio técnico o MDS também está sempre à disposição eles podem entrar em contato conosco eles têm nosso contato e dizer assim parabenizá-los pelo trabalho de estar efetivamente implantando SUAS e efetivando direitos e agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês obrigada Márcia obrigada do Selena obrigado a todos que nos acompanharam em todo o Brasil o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria com a NBR e volta em breve com mais um encontro nós ficamos por aqui lembrando que as suas dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003 um bom dia para você um bom dia para você Obrigado.